Olá galera, olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal, nesse vídeo estamos aqui sentado, meio deitado aqui dentro do carro porque estamos aguardando aí, então temos bastante que ficar parado, então vamos aproveitar para conversar com vocês pessoal, estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo algumas ideias bem legais vocês que gostam do detectorismo, certo pessoal? vocês que gostam do detectorismo, vocês que usam detectores de metais, hoje grande parte deles usam baterias 9 volts então se vocês usam bateria 9 volts, eu aconselho vocês a comprar essas baterias aqui pessoal, por que? não pela marca coisa não, ela é boa flex, não é por causa da marca não pessoal, não estou ganhando nada deles para fazer comercial mas porque vocês tem vantagens, só um instante eu já vou falar para vocês por que resumindo aqui, eu estou com dois pinpoint aqui, a gente vai fazer detectorismo aí na região de... eu não iria contar o lugar, mas não vou contar ainda, tá? aí próxima Antonina, certo? vou dar essa dica para vocês a gente vai fazer uns vídeos aí, detectorismo aí, próxima Antonina, uns rios ali e vou adiantar para a galera aí, que a bateria recarregável é melhor que o que tem porque, vocês podem ver aqui, ela já explica aqui pessoal ela é como mil baterias, certo? é como mil baterias, no caso mil cargas certo galera? agora você faz a conta, você vai lá e paga em alguns lugares, dependendo da bateria dessa aqui, você pode pagar até 12, 15 reais, né? mesmo sendo comum, usa uma vez, só e acabou e em outros casos, a mais baratinha, você vai pagar uns 4, 5 reais hoje mil baterias daria 5 mil reais, certo? então você compra uma dessa aqui e paga aí em torno de... não lembro exatamente, aqui não estou com os preços aqui mas é uns 40 reais mais ou menos nem isso não dá, gente nem 40 reais põe 3 de bateria desse tipo aqui e aí você compra um carregadorzinho mas tem casos aí que você pode comprar uma bateria dessa aqui com carregadorzinho e tudo e ainda fica um preço bem bom olha lá no Mercado Livre, eu não lembro o preço agora, tá pessoal? é um preço muito, muito, muito bom mesmo, tá? você compra bateria com carregador eu não comprei carregador porque eu tenho vários carregadores desse aqui então, digamos que você vai comprar 5 mil baterias tá? se você comprar mil baterias, dá 5 mil reais essa aqui você carrega mil vezes olha quanto você gasta, uns 50, 70 reais você compra duas baterias e o carregador junto então, não compensa esse caderno você que usa pinpointer, ó pinpointer outros detectores de metais, como eu, eu trabalho com detectores compra as baterias, olha aqui, eu comprei aí três baterias dessas olha aqui, ó três baterias são como 3 mil cargas quanto dá 3 mil cargas, pessoal? vamos dizer que eu não carregue mil vezes vamos dizer que eu carregue 500 vezes tá? se eu carregar 500 vezes se eu pagasse 5 pila cada bateria então, quanto daria aqui, ó aqui tem 3 baterias daria 1.500 vezes faz a conta em reais isso aqui cada uma a mais comum que pode existir você vai pagar em torno de 5 reais por aí essa você compra ela e carrega mil vezes mais que carrega 500 vezes essas aqui seriam 1.500 vezes já fez a conta quanto dá 1.500 vezes esses 3 aqui 3 vezes 1.500 dá 7.500 reais no caso que eu pagaria gastaria em bateria então, eu trouxe essa ideia de falar com a galera para que todo mundo aí que é meus amigos aí o pessoal que assiste no YouTube use detectores de preferência que usa bateria 9 volts essa aqui aí você compra a recarregável tá, pessoal? no mercado livre eu não estou ganhando nada para falar para vocês nem no mercado livre e nem da bateria flex mas ela é ela é boa e o mercado livre é rápido e seguro tá, pessoal? então, se você compra no mercado livre uma vez eu já falei mal no mercado livre mas aquela vez eu tive motivo agora não tá, então agora eu falo bem eu sou assim se me fez o mal falo mal fez o bem falo bem então, pessoal vamos fazer isso outra coisa eu quero muito, muito falar para vocês que procura ouro nas pedras aí lugar de pedra no quarto né eu tenho visto aí um vídeo de um amigo da gente aí também vocês também conhecem né, o Adriano Pedras Preciosas ele tem falado sobre a lupa tá ele tem falado sobre a lupa e eu concordo com ele plenamente galera com essa lupa aqui você consegue enxergar o ouro quase no coração da pedra olha aqui ele falou para comprar uma lupa de 25 a 35 parece que é isso que ele fala no vídeo eu comprei uma aqui de 45 a 60 de 45 a 60 parece que ela que ela aumenta olha aqui e ainda tem uma luz aqui ultravioleta se precisar se quiser identificar alguma coisa moeda falsa nota falsa ela também tem um led aqui aqui tem uma lanterna para você ver as coisas dentro da pedra ajudar e aqui tem uma luz ultravioleta que essa aqui identifica a célula falsa se você precisar você tem essa opção certo então use essas ideias aí galera para você ver como funciona como é legal a lupa para você enxergar o ouro pequeno dentro da pedra muitas vezes na pedra você não consegue identificar o ouro bem pequenininho e essa lupa aqui ela te ajuda além dela te ajudar a identificar ela tem a lanterna para te ajudar a ver em lugares difíceis olha aqui e para você precisar ler uma coisa muito miúda aqui tudo pode acontecer na nossa vida mas principalmente para enxergar o ouro dentro da pedra o ouro muito miudinho você não vai conseguir enxergar e essa lupa vai aumentar ele uma barbaridade gente é coisa incrível eu fiz uns testes aqui é coisa incrível olha pessoal é complicado de colocar assim olha o tamanho que fica olha o tamanho que fica o número 5 da quinta marcha fica muito grande nem cabe ali e ele é bem pequenininho olha lá tá pessoal então se você tiver uma lupa dessa aqui você consegue enxergar o ouro dentro do quartzo mesmo que seja um cavaquinho de ouro você consegue enxergar qual a vantagem de enxergar um cavaquinho de ouro dentro do quartzo a vantagem é grande porque se ele tiver um cavaquinho dentro de uma pedra quartzo você sabe que tem mais por ali entendeu a vantagem de achar um fagulho de ouro não quer dizer que um fagulho de ouro vai te deixar bem ou feliz não ele te encaminha para mais ouro porque se você achar um fagulho você sabe que tem outro e outro e outro e assim por diante certo amigos então vocês do detectorismo não percam a oportunidade essas baterias aqui são fantásticas pode carregar mil vezes mas como eu falei mesmo que você não faça mil recargas usando a mesma bateria mas que você faça quinhentas duzentas duzentas estaria boa tá mas eu digo para vocês que garanto para vocês com toda certeza que a melhor forma de nós trabalhar com detectorismo é usando isso aqui você sai com o pin pointer com a bateria comum eu tenho um monte de bateria comum é cinquenta mais ou menos saio aí com o pin pointer com a bateria comum uma hora duas horas dando alguns cutucão na terra na areia ali e no meio de algumas resíduos onde pode ter suspeitado alguma coisa já se foi já descarregou não aguenta a carga então recarregável se descarregar pelo menos você volta e carrega ela vai voltar de novo para o trabalho com uma com a carga de bateria com carga nova zerada então a gente fez isso agora deixa eu ver o que mais que ainda temos aqui mais coisa aqui gente olha aqui a gente também comprou essas baterias essas baterias foram compradas com também já vem com carregador e esse mox aqui esse mox eu tenho uns 4 ou 5 desse aqui e até já vendi alguns eles são muito bom também não estou fazendo comercial disso aqui porque não ganho nada com isso mas quer dizer para vocês você compra o carregador já vem com 4 baterias você carrega ele na luz você carrega ele na luz na tomada né pessoal e já carrega as 4 numa vez só e é uma coisa maneira na verdade esse carregador aqui ele troca de cor quando a bateria está descarregada está uma cor e quando ele está carregada ela tem outra cor inclusive já tem uma em casa mas eu tenho outros modelos desse aqui que carrega a bateria de 9 volts esse aqui é só para a bateria pequeno para essas pilhas pequenas essas pilhas aqui também são todas recarregáveis olha ali carregador super rápido embaixo no vermelho está escrito em branco carregador super rápido então pessoal isso aí quero dizer para vocês que eu continuo investindo no detectorismo investindo nos canais procurando melhorar as coisas e tem lá atrás no bagageiro do carro para ver que isso aqui é tudo do mercado livre não estou fazendo comercial do mercado livre mas o mercado livre também está nos meus canais anunciando e me ajudando então de certa forma eles estão me ajudando então muito obrigado um abraço a todos vocês com muito carinho e se inscreva no canal compartilhe os nossos vídeos e a gente vai estar junto sempre agora e na próxima e sempre porque a melhor coisa que tem é estar aí com vocês valeu pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo gente falou mesmo volto em seguida com vocês para mostrar para vocês mais coisas aí e nós temos mais ideia lá atrás tem no carro no bagageiro mais baterias baterias grandes de 800 miliampere se não estou enganado que é baterias para usar o detector MD508 que ele vai mais fundo porque vai ter mais resistência porque com pilha ele não vai muito fundo mas com bateria vai mais fundo tem mais capacidade e vocês vão ver aí no vídeo tá galera eu vou fazer essa instalação para instalar esses detectores usando com bateria com alça tá ok até o próximo vídeo muito obrigado tchau fui vamos de bateria recarregável volto logo tchau gente obrigado